Bom, companheiros, eu gostaria de saber quantos nós chuparam a uva. Vocês querem devolver? Ótimo. Ah, vocês trabalharam em todo mundo e eu quero trabalhar em vocês agora, tá? Esse cacho de uva, ele representa a Associação Internacional de Lions Clube, certo? Todas as uvas presas no cacho correspondem aos clubes, que se não fosse assim não seria associação, seria apenas Lions Clube. Bom, aqueles que mastigaram a uva ou chuparam, levanta a mão, por favor. Dá, dá quase meia-meia. O que eu quero com isso aqui é sentir com vocês o aproveitamento nesses dois dias aqui. Aqueles que mantêm a uva, eles ainda terão a oportunidade de aumentar o quadro social e talvez fundar um novo clube e aumentar a associação, aumentar o cacho. E aqueles que mastigaram a uva ou clube, pra mim é tenebroso, porque vou acabar com o clube. Ele acabou com a associação e nós não poderemos mais usar em nossos papelos. Esse distintivo de ponso, chupo, com paz, ponso, chupo, chupo ou PDG, porque vocês mataram os clubes. Então, aqueles que não mastigaram, que o Paulo foi guarde, levam pra casa e todos vocês recebem isso para um simbolismo. E para vocês, eu ainda quero mastigar, aqueles que comeram, mastigaram, quero mastigar com a bandeira da paz. Que procurem, fazendo o que, com a morte dessa uva, com a morte dessa uva, com o trigo. Ok? Gerardo, muito obrigado. Valeu.